E aí Meu Deus, meu Deus Começando, começando, começando Dando t-bag, aí sim, mano Você sabe aqui, cara, na China Meu Deus Aí sim, cara Ah, lógico, não pode faltar o t-bag Ó, sincronia, mano Sincronia perfeita Ah, não tô achando Tem uma azul aqui do mar Nossa, nossa, nossa Antes de terminar de acertar Já não dá pra saber que o cara vai morrer, mano Que combo absurdo, vei Quando tá sozinho Nossa, nossa Toma Caraca Calma, calma Ó, tanquei a espada Nossa, levou Meu Deus Não tem como Achei que é engraçado, cara Se o cara rola pra trás É morte Não tem como E aí, mano, tô de volta aqui no The Ring Já faz um bom tempo que eu não trago nada de PVP E, mano, depois que passou, assim, o tempo de lançamento dele Depois que eu joguei, fechei Duas vezes, joguei PVP pra cacete Tô com quase mil horas de jogo Eu posso dizer que esse daqui é meu jogo favorito, mano Tipo, sem dúvida nenhuma Esse daqui é meu jogo favorito Eu amo esse joguinho Mas, o PVP dele é muito tóxico, velho É absurdo, mano É uma parada que... Quem joga PVP no The Ring sabe do que eu tô falando Seja duelo, invasão e... O que for que tem a ver com PVP Os caras, assim, são tóxicos e... Dá point down, dá t-bag, dá... Tudo o que eles querem e... É engraçado, tá ligado? É engraçado Tô no level 167 Então, tipo, o pessoal já fechou o jogo nesse level E acaba que tem muita gente que junta os amigos E fica dando gank, sabe? Ficou os três com as builds mais apelona do jogo Esperando ser invadido pra... Tocar os três de uma vez, tudo louco e... Essa é uma parada que eu acho muito satisfatória de ganhar, tá ligado? Tipo, é difícil de ir contra, mas... É muito da hora porque quase sempre eu consigo Fazer coisas com eles Coisas que não são boas, no caso Eu não ligo muito porque... A maioria dos duelos e invasões que eu faço Tipo, eu ganho... Sei lá, mais de 90% Então... É tranquilo Mas é engraçado ver os caras tiltados, tá ligado? Eu sempre gosto de explicar isso porque... Tem muita gente aqui no canal que só assiste os vídeos, tá ligado? E nunca jogou o PVP de Duel Den Ring Não sabe como que funciona Mas basicamente, se tu chama alguém pra te ajudar no teu mundo Teu mundo fica aberto pra ser invadido, tá ligado? Fica três no mundo do cara e... Eu sozinho, né? Então fica um três contra um Todo mundo sabe que se tu chamar um ou dois caras No teu mundo, você fica aberto pra ser invadido Então eles estão preparados pra isso Mas no geral eu acho muito satisfatório jogar em 3V1, tá ligado? Hoje eu tô com uma build focada em combo Geralmente no Souls assim... Dar combo não é uma parada tão simples, né? Na real não é nem um pouco simples dar combo Porque é bem fácil de escapar, etc. Os golpes eles não conectam e tudo mais Mas essa daqui é uma build de combo real, sabe? Ela tem dois combos reais Pelo menos nessa minha principal aqui Que é a Zweihander Que é a minha espada favorita Ela tem o combo real Que é dessa furada com a chama Esse daqui é um combo real Se eu acertar a furada eu acerto a chama E o segundo combo real é a pedra pro raio Se eu acerta a pedra no cara, acerta o raio também Então dá pra mim fazer essa sequência inteira Tipo assim... 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 e assim... Mano, até hoje eu matei todo mundo que acertei esse combo, tá ligado? Aí eu também tô usando outras armas pra dar variações nos combos e etc Mas o objetivo desse vídeo é tentar acertar uns combos legais nas invasões É uma build top demais Vocês vão ver, vocês vão ver Ei! 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 Não dá pra confiar nos caras assim Hummm... cara... Deixa eu ver... Ele tá usando... O outro ali... o amarelo ali... ele tá usando uma lança que... Se ele me acertar eu morro com um hit, véi Se ele me acertar com a skill dela... É aquele que eu fiz no vídeo, né? Ah! Podia ter vindo na minha direção... Humm... Não! Não! Ah! Não! Não! Cê? Cê! Não! Não! Eu não consegui ver a lança que ele tá na mão. É aquela mesmo? Pô, eu queria matar o amarelo primeiro, não sei nem o que falar, mas se eu matar o host vai acabar a partida, vai acabar a invasão no meu caso. Beleza, fiz merda. Nossa, meu Deus! Mano, eu não quero morrer, velho. Ah, não quero. Ah, beleza, aqui não tem nada pra ficar. Vou tentar tirar o veneno se eu morrer. Ai, minhas costas, ai, minhas costas! Minhas costas, Deus do tempo, ainda bem. Se ele desse ataque correndo, eu levava. Ele tentou dar o pulo. Nossa, meu Deus, ai sim, tudo que eu precisava. Vai chegar mais um pra ajudar eles. Um 2v1 já tá mó legal. 3v1 vai ser o sonho. O que tá fazendo? Eu ainda não consegui ver aquela lança que tá na mão dele, se é a... Se é a do... Do place do Saks lá. Mas parece que ele tá tentando se esconder no matinho pra atacar a lança. Ou não, né, sei lá. O que é o azul? Eba, chegou mais um. Nossa, ele ainda deu defesa pra eles. Delícia. Tchau, tchau. 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 Mano, é isso que eu tô tentando não fazer, tá ligado? Tipo, assim que eu foco em... Ah, não tenho mais cura, beleza. Assim que eu foco em um, os outros dois vêm atacar, tá ligado? Tipo, parece que eles não vão atacar, mas eu vou atacar. Morre na moral. Então, por favor, muito obrigado, vem. Assim que um separou, já dá pra levar eles. É essa lança que eu tô falando. Se ele me acertar um descarregado, eu vou limpar demais. Tem isso que eu paro pra atacar e ele vai pra um lugar que não... Não tá no meu campo de visão, saca? Então, tô tendo que jogar bem... Tô tendo que jogar bem de... Ah, ele vai sair. Calma. É. Nice, velho. Cadê o host? Ah, não. Ele vai tentar chamar o amigo de novo, né? Beleza. Achei estranho ele sair do nada, assim. Aí ele vai tentar. Mas deve estar em calo no Discord, irmão. Que assim... Tenta acertar o combinho nele. Caraca. Dois hits foi minha vida inteira, velho. Agora, agora, agora. Pegou. Ai. Ah, não. Eu não sei. Mano. Eu tô tenso, cara. Tô duro, velho. Meu Deus. Como que... Como que eu vivi isso aí? Eu... Não sei, mano. Eu não sei. Na moral. Ai. Aí, uma mansão vulcânica. É difícil de cair por aqui, na real. A gente já tem um maguinha ali atrás. Tendo. Tá. Tá Tudo que eu não precisava era um maguinho, véi, spamando Eu tenho uma... Cara Eu tenho umas opções aqui até, acho Nossa, meu cérebro travou, véi Ainda bem que os caras não estão correndo atrás de mim, na moral Vou pegar a katana, que assim dá pra dar um ataque rápido e... Não, na moral, cheguei Oh, que legal Ficar dando um ataque de long Divertido, véi Seu cara ainda morre, mano, é muito broxão de ficar atacando de longe assim Deixa quieto se não faço mais isso Nossa Tá, podia ter morrido agora Agora só sobrou um maguinho Tenta acertar o combo nele Eita, bom becatando de longe Ei! Ei! Aí esse maluco rolou umas 10 vezes. Oxe! Não sei que ele não tava me seguindo esse daqui. Vem. Tum! Ei, mano. Milagre é esse. Você tá com medo ou você tá sendo respeitoso mesmo? Porque... Individa! Individa! Muito bem! Oop! 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 おお! Oop! 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 Ah, mas ele tá leve, a impressão minha. Ah, ele tá indo longe. Ah, isso é um problema, onde tá os dois? Ai, 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 isso aí. Mas eu não tenho como parar pra atacar em algum assunto. Essas são as ruas, então pode que tipo... Não, eu tenho como parar em um ouro. Simplesmente Simplesmente Opa, velho. Muito obrigado, mano. Agora se você quiser, você pode correr. Pode correr, mano. Pode correr. Caraca, assim que deu uma abertura... Já era. Ele deve ter pensado que tava junto, amiguinho dele. Tenta acertar o combinho de três. Furadinha. Dois. Três. Nossa. Ah, velho. Na moral, mano. Esse jogo é muito bom aí, na moral. Eu sinto coisas, mano. Eu sinto coisas. Foi de comes e bebes. Pegou ele de lado. Ele rolou pro lado e pegou ainda. Nossa. Mano. Caraca. Mandando um combo de quatro, cinco hits, o maluco vai lá e mete uma bola de fogo e mata. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. Os vídeos de PVP, eles não são muito frequentes, mas eu faço sempre com muito carinho. E me divirto pra cacete jogando. É uma sensação totalmente diferente, tá ligado? Eu tenho postado só os jogos que eu gosto de jogar. E vocês têm assistido e têm apoiado. Então, valeu mesmo. É nóis.